Tem uma pessoa da tua família que está precisando muito de oração, ela está debaixo de muita influência negativa, está entrando em situações que não agradam a Deus e com certeza você já viu que se essa pessoa que é da sua família continuar por esse caminho, ela não vai muito longe e você tem se preocupado muito, você tem pedido a Deus constantemente para Deus ajudar essa pessoa e proteger essa pessoa, entretanto é preciso ser feito duas coisas, a primeira coisa pedir a Deus para que Deus tire as pessoas ruins de perto dessa pessoa da tua família e a segunda coisa é preciso orar a Deus para Deus libertar essa pessoa e eu estou aqui nesse vídeo para convocar você a fazer uma oração forte por esse membro da tua família, para isso eu preciso de duas coisas que você coloque o nome dessa pessoa aqui e que você siga esse vídeo para vir contar o teu testemunho de vitória que Deus vai te dar, quando você colocar o nome dessa pessoa aqui eu vou fazer um clamor e Deus vai fazer essas duas obras maravilhosas na vida dessa pessoa, eu aguardo o nome dela para fazer essa oração e eu vou te dar, quando você vai 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 te dar